O que é que tá acontecendo? Vocês batem pouca palma. Um rapazinho da terra, peço tu a pôr palmas pra quem? Rodrigo! Bate a palma, Zalvo, que se faz favor. E nós falta... Henrique! Olá, senhoras moças, aqui, Zalvo. Sabe o que ele pergunta aí? Se ele já namorava. Não, eu... E agora, Zé, antes da gente começar aqui e vai namorar moda, vamos chamar o Zé Maria também, se faz favor. Zé Maria, anda cá aqui, se faz favor. Zé Maria! O meu amigo Zé Maria Patinho já o conheço há mais de 300 anos. É, Zé, tu tens 35, como é que tu... Palma, salve, palmas, peço, gente! Zé Maria! Já quer dizer nada aí, pessoalmente. Agradecer, agradecer, agradecer. Muito obrigado por esta amália. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado pelo vosso contributo, pelo vosso apoio. Continuo a desfrutar da festa. Muito obrigado. Jamalá! Aplauda! Aplauda! Talá, viu, se sabem esta. Eu não faço isto em casa. É perigoso fazer isto em casa. Ali o Luís pode fazer. É tudo nervoso. É o lebre. Lebre! Lebrota! Lebre! Lebrota! Aqui o Oliveira. Esse jeito anda sempre o pé de ontem, Zandega. Basta. Ah! Jaloso ali o cabelo. Que maluco! Cortaste o cabelo de muita renda desta velha? Como foi isso? Vai, bora lá. Faz falta que é olfado. Vocês compram o silêncio? Clássico, não está olfado. Com o candeladiano também nós podemos fazer com ele. Senão aí, bora lá. Com o alentas eu trabalho Cultivando a dura terra Vou fumando meu cigarro Vou cumprir no meu horário Lançando-o sementa a terra Tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que dá o pão Para bem desta nação Deveria ser cultivada Têm sido sempre esquecida Têm sido sempre esquecida soinos Têm sido sempre没事 Têm ido O alentejo Trabalha, homem, trabalha Se casterem o meu valor Os caluchas usareis Os caluchas usareis De um homem trabalhador Entendendo o alentejo Tanta terra abandonada Entendendo o alentejo Para bem desta nação Devia ser cultivada Ensino sempre esquecida A margem ao sul do Tejo A gente desempregada Tanta terra abandonada É tão grande o alentejo É tão grande o alentejo